Pronto, já descobri o que houve, porque eu teria que, quando terminou esse leque aqui da frente, eu teria que entrar, nesse caso aqui é diferente, entrar na própria alça e não antes. Aí, três é a primeira alça, vamos ver agora a segunda alça, onde vai parar. Aqui, ó. Na primeira alça, os três vão vir aqui por cima, um, o dois está em cima, já do outro leque, que vai ficar meio leque, na verdade, vão diminuir, e aqui vai sair o outro, vamos ver? Exatamente. Aqui já sai ele, ó. Um, um, dois, três, e aqui só o último leque, vamos comparar, ver se bateu, bateu. Agora, preciso de três alças, nas alcinhas, vamos lá. Um, bem larguinhas, um, deixa eu ver onde foi a primeira alça, foi lá, bem, bem pra cá, olha. Por isso que quando a gente faz, tem que ver o que foi feito antes, pra não dar muita, por isso ficou esse espaço grande, ó. Eu achei muito, mas é o necessário pra apertar a blusinha, pra ela não ficar com um novo leque, que vai dar mais espaço, ela vai ficar fora do manequim. Um, dois, três, vamos ver onde entrou a segunda alça, aqui, ó. Segunda alça entrou um pouquinho antes do término, então vamos aqui, ó. Comeu bastante espaço. Se não, nós teríamos que criar um novo leque aqui no meio, e isso vai dar muita alteração na largura. Chegamos à terceira, agora vamos ver onde sai o leque, bem no final das costas, pode ser aqui, vamos lá. Um, um, dois, três. Essa divisão é dificílima mesmo, isso pra que você não faça uma blusa muito acima do tamanho de dois anos. Por isso esse trabalhão. Então você tem que adaptar o ponto no espaço. Pronto. Aqui saiu, e agora eu vou completar, vamos ver aqui, ó. Ó, eu venho, venho direto na alça. Um, dois, três. Tem uma modelação, uma diferença aqui. Vamos aqui. Um. Eu vou andar um pouquinho mais com essa peça, porque tá com a distância grande, vai ficar com um buraco muito grande. Sinto muito, mas esse trabalho é bem difícil mesmo. Um, um, dois, três. Tô querendo ele mais pra cá. Ó, continuei, mas vou ficar com um espaço maior. Ó, um, dois, três, pra eu cair na própria alça aqui, ó. Porque aqui já são duas alças. Uma, duas, três. E a outra não era. Então tem que fazer a diferença. Um, dois, três. Vamos na cabeça. Um, dois, três. Agora sim, nós entramos no eixo novamente. Então vocês vão ter que ver e rever a aula pra poder fazer isso certinho. Eu vou filmar bem pertinho pra vocês verem aquela modelação. Um, dois, três. Aqui vem direto na alça, tá vendo? Ela é diferente, ó. Um, dois, três. As costas pegam na alça direto e o outro não, porque só tem uma. E essa dá diferença. Um, dois, três. Pra que o desenho retorne ao normal. Que agora vai seguir corpo da blusa. Três correntinhas dentro da alça, ó. Já tá terminando. E a gente vai comparar, ver se tá na quantidade de leques correto. Aqui tem... Um, dois, três. Agora a gente vê aqui, ó. Aqui tem um leque um pouquinho depois, ó. Que é aqui, ó. Um novo leque. Um, dois, três. Três correntinhas continuaram. Vamos ver aqui se tem alguma correntinha a mais. Não, ele pega agarrado com cinco pontos altos, ó. Na verdade, nós fazemos o nosso trabalho e copiamos o próprio trabalho. É uma coisa impressionante. Pra não dar diferença. Três. Três. Quatro. Cinco. Agora eu vou mostrar pra vocês a divisão que nós vamos fazer agora. Só o corpo. Agora vai dar tudo certo que tá bem dividido. Tá em simetria. Se não tiver simetria, dá muita confusão. Olha aqui. Olha na cava como é que ficou. Ficou as três alcinhas da cava. Uma sozinha. A de mais andou um espaço e a de mais andou um espaço. Se eu não fizesse isso ganhando esse terreno aqui, esse espaço, eu teria que criar um novo leque aqui. Nesse espaço da correntinha. Então, eu teria uma largura muito acima da minha necessidade. Ficaria o vestido muito fora do padrão para dois anos. Então, eu segurei. Uma criança que seja muito mais gordinha ou maior de dois anos, aí não teria problema eu dar esse leque aqui. Nesse caso, eu não pude dar porque eu tô na modelagem. Tudo bem? Então, eu vou dar uma filmada pra vocês todo o que foi feito aqui nessa carreira. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro das costas. Vou confirmar. Quatro em cada lado das costas. No total, vai dar oito. Vamos confirmar o outro lado das costas. Vamos ver se tem quatro? Vamos lá aqui, ó. Esse é o outro lado. Um. Pera aí. Um. Dois. Três. Quatro. Bateu quantidade de leque, que não podia ter diferença. Vamos ver a frente. Deu oito leques total das costas. Agora, vamos ver a frente quantos deu. Aqui tem um. Dá pra ver. Deixa eu levantar um pouquinho mais pra poder mostrar o outro lado das costas. Total. Todo. Ao todo. Vê se dá pra ver. Aqui, ó. Aqui tem um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Maravilha, né? Você viu a dificuldade pra chegar oito nas costas e oito na frente. Entendeu? Então, aqui eu vou mostrar pra você novamente. Aquilo que eu falei. Aqui o tamanho ideal. Tudo bate, ó. Tudo isso deu esse trabalho porque eu fui estudar antes, olhar, botar na boneca. Então, eu acho difícil fazer roupa pra alguma pessoa, pra alguma criança, se você não tem medida. Eu só trabalho, como eu sou costureira profissional, eu sei que tudo tem que estar na medida de centímetro. Se você não tiver, vai ficar estranho. Então, aqui tá correto. Paramos. Essa é a primeira carreira, mais difícil, né? Que nós já fizemos até agora. Da blusinha, do corpo da blusa. Na segunda carreira vai ser muito mais fácil. Até daqui a pouco na segunda, tá bem? Tchau, 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 tchau.